Faz pucotá, 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 puc Pucatá, 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 pucatá. Como que o príncipe anda de cavalo? Pucatá, pucatá. E o seu Spider-Man? Cadê o seu Homem-Aranha? Homem-Aranha? E cadê o bebê-Aranha? Cadê o seu bebê-Aranha? Ok? Tava na beira do rio sem poder atravessar Chamei pelo caboclo, caboclo do Penambá Chamei, 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 tornei chamar Chamei pelo caboclo, caboclo do Penambá Chamei, chamei Acabou! Agora você canta. Canta o Tupinambá. Tava na beira do rio Vai! Sem poder atravessar Vai! Chamei pelo caboclo Acabou? Beijo! Tava na beira do rio Obrigado.